O som dos animais da fazenda, animais selvagens, animais domésticos, mundo animal. Leão Os leões são felinos que se destacam pelo seu tamanho. Sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. Apresentam um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros, corpo e cabeça, e uma cauda que varia entre 66 e 100 centímetros. Girafa A girafa é um vertebrado de grande estatura. O macho, geralmente maior que a fêmea, pode chegar a cerca de 5,3 metros de altura e a pesar em torno de 1.200 quilogramas. Já a fêmea pode alcançar a estatura de cerca de 4,3 metros e chegar a pesar 830 quilogramas. A longevidade desse animal é de cerca de 25 anos. A longevidade desse animal é de cerca de 5,3 metros de altura e a pesar em torno de 1.200 quilogramas. A longevidade desse animal é de cerca de 5,3 metros de altura e a pesar em torno de 1.200 quilogramas. Com a massa entre 4 a 6 toneladas e medindo em média 4 metros de altura, podem levantar até 10.000 quilogramas. As suas características mais distintivas são as presas de marfim. Cavalo Os cavalos são animais quadrúpedes e apresentam um dedo em cada pata, sendo esse revestido, em sua última falange, por um casco único. A presença de um casco único é uma característica da família a qual pertence o cavalo, a família Kidae, composta por cerca de 8 mil espécies de animais, entre eles burros e zebras. TIGRE Os tigres são animais carnívoros e os seus dentes caninos são bem desenvolvidos e os maiores entre os felinos. Eles podem comer até 10 quilogramas de carne de uma só vez. Durante a caça, os tigres podem imitar o som de outros animais com o objetivo de atraí-los. As suas presas favoritas são viados, javalis e antílopes. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Gatos De nome científico Feliz Catuz, o gato é um mamífero carnívoro e quadrúpede, ou seja, que anda sobre quatro patas. Este animal conta com ouvidos e oufações bem aguçadas, unhas retráteis, visão noturna avantajada e um corpo bastante flexível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Macaco Macaco é um termo de origem africana utilizado como designação comum a todas as espécies de símios ou primatas antropoides. É aplicada restritivamente no Brasil aos sebídeos em geral. No sentido estrito, macaco refere-se às espécies de primatas pertencentes ao gênero macaca. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designação comum a todas as espécies de símios ou primatas. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designação comum a todas as espécies de símios. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designação comum a todas as espécies de símios ou primatas. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designação comum a todas as espécies de símios. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designa utilizada como designação comum a todas as espécies de símios ou primatas. Macaco é um termo de origem africana utilizado como designa cozinha utilizada como designa utilizada a todas as espécies de símios ou primatas. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro, enquanto que a fêmea é conhecida por vaca e o animal jovem por bezerro, e depois novilha. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro. A CIDADE NO BRASIL Zebras são animais que apresentam um corpo muito semelhante ao dos cavalos. Possuem casco, sua cabeça é grande e longa, seus olhos são voltados para os lados, seus dentes são compatíveis com a dentição de um herbívoro. Possuem trinas e cauda com tufos de cabelo na ponta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL